Música Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, seu motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro E hoje galera, você vai ficar sabendo em primeira mão o motivo que causou a morte daqueles 4 motoristas Que foram assassinados lá na Bahia O que causou? O governador da Bahia, ele deu uma entrevista e disse o que aparentemente deva ser o motivo da morte Porque até mesmo não tem, quer dizer, os caras investigam e podem até ficar realmente sabendo o motivo Mas o que se aproxima mais é que houve um cancelamento de corrida pra mãe dele O que aconteceu? A mãe dele solicitou uma corrida por aplicativo E o motorista, um motorista que aceitou, ele chegou, de repente olhou, ouviu pra onde era que ele teria que buscar a senhora Ele foi lá e cancelou a corrida e foi embora E com isso, esse rapaz, o traficante que mandou assassinar os 4 motoristas Ficou chateado, aborrecido e mandou chamar os motoristas E todos os motoristas que entravam, eles abordavam o camarada Tiravam do carro E açoitavam lá, né? Fazia, quer dizer, batia e fazia muita coisa com os camarada lá Torturavam eles E depois matavam Um dos motoristas sobreviventes, porque seriam 5 Um dos motoristas Que eu vou dar o nome dele aqui De André Tá, o nome dele não é esse Mas eu vou dar o nome dele de André O que ele relatou O que aconteceu com ele lá Ele falou Que assim que ele chegou Tinha um Corpo Camarada já Morto Cheirado no chão Com Os braços Amarrados E Já morto E tinha um outro Com os pés e os braços amarrados Com o saco na cabeça E quando ele chegou Relato dele Falou que O camarada já falou Ah, esse aqui já É um Um Camarada que ele titulou lá Que eles chamavam ele de Coroa O Coroa chegou Com o saco Falou, ah, esse saco é o saco que a gente vai botar na cabeça dele Pra torturar ele Ele falou, pô gente, faz isso não Não me mata não Por favor, não me mata não Aí um deles perguntou Você tem dinheiro? Ele, não, não Eu comecei a trabalhar agora Eu só abasteci o carro Comecei a trabalhar Receber essa corrida E vim pra cá Por favor, gente Não me mata não Ele falou, então você vai morrer Aí ele Diz ele que o cara falou assim A gente vai se encontrar no inferno Você vai pro inferno Vou te matar Aí ele, mas por que vocês estão fazendo isso? Aí o cara falou, não Porque mataram toda a minha família Eu vou matar vocês Aí a gente fica meio, meio, meio Assim, sem saber, né O governador fala Que a polícia chegou numa linha Que foi o motivo Do cancelamento Da corrida da mãe do traficante Mas só que a polícia Já encontrou esse traficante morto Encontrou ele morto E dois suspeitos Também trocaram o tiro com a polícia E morreram Então Não sei Como é que vai dar essa linha De investigação Pra saber o real motivo Da morte desses Quatro Motoristas Que infelizmente Não conseguiu virar o ano Né Então Aí Como que esse Motorista Conseguiu fugir Desses Traficantes Diz ele Que um dos motoristas Que Chegou lá também Depois dele Ele lutou Ele brigou Pra que Não acontecesse nada com ele Mas infelizmente Deu no que deu E nessa de briga De luta De eles caírem lá E brigando Ele conseguiu Fugir Ele conseguiu fugir Então nessa que ele conseguiu fugir Ele deu essa Notícia Entrevista Do que realmente ele viu Do que aconteceu Então Essa aí É um dos Aparentemente Motivos Da morte De quatro pessoas Por apenas Uma corrida Cancelada Gente Aonde a gente vai parar? Aonde? Infelizmente A corrida que foi cancelada Pra ela Foi causada Pelos arredores E por eles mesmo Por motivo de ser algo Um lugar Meio complicado De repente De ir Uma área De risco E quem não conhece Realmente não vai E cancela A corrida O meu Cancela Algumas corridas Em algum lugar Acredito que todos Vocês cancelam Corrida Dependendo do lugar Onde você está Rodando Então Cadê o amor? Onde está o amor? A palavra de Deus diz Que o amor de muitos Se esfriariam Quando estivessem Se aproximando O fim dos tempos E é o que a gente Tem visto O amor de muitos Se esfriando O amor se acabando As pessoas Não tendo mais amor Pelo ser humano E isso é triste É triste de ver Então gente Esse Se você não sabia Fique sabendo Que o motivo Da morte De quatro Colegas nossos Motoristas de aplicativo Foram mortos Por apenas Uma corrida Cancelada Qual foi o valor Dessa corrida Cancelada Qual o valor? Um preço Que não Chega A estipular um preço O valor de uma vida O valor de uma vida De uma vida Não tem preço Porque até mesmo Jesus pagou Com a vida dele Pagou com a vida dele Então É muito triste Saber disso Que quatro Colegas Foram Assassinados Por causa De uma corrida Cancelada É triste Vou ficar aqui Por aqui galera Tem nem palavras Mais pra dizer Não tenho palavras Fica minha Meu sentimento De tristeza Da família Por saber Que os seus Entes queridos Foram mortos Por uma corrida Cancelada Por um motorista E eles pagaram Com a vida Por causa disso E hoje A família Triste Vai passar um final De ano Terrível Muitas das vezes Sem amparo Até mesmo Pela Ubi É triste Vou ficar por aqui Beijo Deus abençoe A vida De todos Vocês que estão Na pista Um abraço Tchau Tchau Tchau